Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo episódio da nossa série de Pokémon Sun, Randa Mais Era, Nans Lock. Hoje estamos aqui em Aoli City, no último episódio fizemos o nosso caminho, Aoli City exatamente, estamos aqui no Shopping District, fizemos o nosso caminho até aqui, tivemos finalmente mais um encounter e já conseguem ver ali no... Tipo, na nossa equipa, tivemos, gastamos tudo, demos tudo, mas conseguimos aqui apanhar o nosso novo membro da equipa, o Thunders, Wastelightning, Prankster, tem o Insect Plate, tem que tirar o Insect Plate, tem a Stunning Stundershock, Swagger Bite, está variado o moveset, está apenas em nível 8, mas vamos com ele à frente, porque é um lendário, Ei, olha para os stats dele, os stats dele já são bastante bons como é, de resto temos aqui aquela que foi o nosso primeiro encounter, a Pepina, a Piu Kumuko, continua sem moves, mas nós temos o Experience Share ligado, eu acho que devíamos manter o Experience Share ligado, não fazemos grind entre episódios, mantemos o Experience Share ligado para ele ir ganhando os níveis, está em nível 13, E a Loa já está em nível 15, eu por acaso não verifiquei quais é que serão os níveis, tipo, dos primeiros Trials e assim, mas, Ei, está aqui, é magnífica, tem Leftovers, tem Lead Seed, tem Draining Keys, tem Magical Leaf, é absolutamente incrível, mas aqui, Ace Lighting, Eldatom, Take, agora, eu não sei se eu tenho alguma coisa para lhe dar honestamente, Metronome é para quando usa o mesmo move várias vezes seguidas, Mind Plate é para ataques psíquicos, temos, temos Lucario Knight, temos Silk Scarf, I mean, um Metronome, faz sentido por enquanto dar-lhe um Metronome, maybe, depois isto já são, temos o, ok, o Workup, uma TM, Z-Ring e essas coisas, isto já não, mas, vamos fazer o nosso caminho, e, segundo o que o Rotom diz aqui, de daí, someone say Team Skull in the Marina, hum, interessante, então, se vamos enfrentar, se vamos encontrar Team Skull neste episódio, ou, vai ser o nosso primeiro encontro, primeiro, olha, está aqui o, Oh, o Sítio das Malassadas, I mean, eu ia dizer, se, hum, vamos encontrar a Team Skull pela primeira vez, vou já fazer a pergunta do dia, que é, qual é que é a vossa favorite evil team, equipa vilã favorita, equipa antagonista, basicamente, desde a Team Rocket, hum, à Team Galactic, à Team Plasma, tudo e mais alguma coisa, eu vou ser honesto, olha, estou a comprar, estou aqui a comprar uma Malassada, hum, vou dar aqui, uma Malassada ao S-Lighting, é, ok, oh, e temos que sentar, ok, isto é uma coisinha, ok, eu vou dizer que eu sou capaz de preferir, hum, a Team Galactic, eu gosto bastante da Team Rocket, calma, calma, eu sei, mas Team Galactic, hum, eu simplesmente gosto da história na quarta geração, especialmente aquele culminar, hum, lá na, especialmente no culminar no Platina, quando vamos ao mundo da, da destrução, acho que, só aí, o boss, o boss faz daquilo, ah, isto é take out, não, hum, hum, acho que o, o Cyrus faz daquilo, tipo, uma jornada incrível, especialmente quando vai ao mundo da guilhotina, é bastante engraçado, temos aqui, uma champ, gugu, gugudada, gugudada, ok, para onde é que nós temos que, oh, Marina, a Marina é cá para baixo, algum advogado, se eu for a understand-up turn, use items, ok, há alguma coisa aqui, escondida, oh, carro da polícia, mas isto continua a ser a mesma área, eu, lá está, para mim, hallo city, hallo city, hallo city, hallo city, hallo, city, hallo city, hallo city, eu não vou, apanhar nenhum pokémon aqui, ok, temos aqui um snubble, temos aqui um snubble, eu acho que não há nada aqui, pá, não, não, não parece haver nada, aqui deste, hum, deste lado, e destas ervinhas, ah, não dá para ir por aqui, porque foi pintado recentemente, oh, temos uma TM, peraí, como é que eu vou para aqui, oh, oh, vocês veem porque é que é importante explorar, vocês veem porque é que é importante explorar, ok, este portão dá para abrir, ao menos isso, ok, oh, vamos ver, no último episódio, além de termos o encounter que era um thunderous, oh, um jengmo, incrível, adorava, 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 adorava ter um, nós tivemos uma data, uma data de lendários, eu não vou bater, não, não vou bater, uma data de lendários, entrámos aqui um Kyurem, a fusão do Kyurem com o Hashiram, encontramos um Mespirit, TM30 Shadow Ball, Oh, ninguém pode aprender Shadow Ball, hum, interessante, eu acho que, eu não me lembro se me mexi na compatibilidade, eu acho que, só um Pokémon que possa, tipo, normalmente aprender Shadow Ball, aqui vai poder aprender Shadow Ball, temos que verificar um pouco mais à frente, acredito que o thunderous não possa ter Shadow Ball, temos aqui a marina, é esta a marina, haha, ok, hum, temos aqui o E-Lima, uuuh, greetings, it's me, Captain E-Lima, yo, 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 check it, 1-2, 1-2, é agora, vamos enfrentar a Team Skull pela primeira vez, ou vamos conhecer a Team Skull, aqui está, ei, em termos dos fatos e as coisas que eles fazem, eles são engraçados, são, é tipo, é, comedy, oh, yo, you trainers from the school already made your way to Aoli, blá blá blá, foram completamente ignorados, completamente ignorados pelo E-Lima, what, why are you trying to act hard when you already are this bone out here, homie, let's stack the fools, quando eles virem um thunderous à frente, I mean, oh, isto é o one on one, ou é dois contra dois, oh, ok, é o one on one, enquanto o E-Lima está a enfrentar um, ok, tem a enfrentar o outro, mas, iá, basicamente, eu estava a falar de Team Galactic, que eu perco-me naquilo que eu vou dizendo, Fisher Rachel, oh, um Clawitzer, oh, que perfeito, um Clawitzer numa Safari Ball, eu vi, eu vi, certo, era uma Safari Ball, nível 9, ok, vamos estar um bocadinho, vamos estar under level, o Thunderous vai estar, mas é um Thunderous, isso, so, I mean, Water Gun, isto não deve dar nada, hum, ok, two shot, two shot, Clawitzer, podia dar boa experiência, eu não estou, hum, ok, é o suficiente para subir de nível, pronto, e experience share, blá, 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 enquanto o Pyukumoku não ganhar um ataque, ai meu Deus, mas, hum, não foi, eu estava jogando um jogo diferente, hum, estavas a jogar um jogo diferente, is that it, is that it, ok, vamo, lá está, depois disto, nós, eu acho que entretanto, podemos ir ter o nosso, o nosso próximo encounter, Route 2, para cima, mas vamos ver aqui, my thanks to you and your Pokemon, I don't heal your team, ok, cura a nossa team, e o que é que ele vai dizer aqui, I must admit, I've been wondering about you, since I saw you at the trainer school, Professor Kukui brought you along, and you and your Pokemon ship to defeat our teacher so effortless, farewell, allow me to see if you're ready for my trial, oh, é já, build the Magnet Spawn, oh, oh, Lady Esteban, ele tem 6 Pokemons e tudo com itens, wow, certeza que eles têm todos itens, isto é um treinador importante, é tipo um líder de ginásio, é um Shieldon, oh, 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 ok, nível 10, ok, hum, deixa ver quanto é que um Thundershock dá, é resistido, taunt, I mean, eu aceito o desafio, se eu for, simplesmente para, ah, protect, ok, ok, estamos, estamos nisto, estamos nisto, se eu for simplesmente para a confie é demasiado fácil porque já está em nível 15, ok, tanto um como o outro, ui, Metal Sounds, ok, isto já começa ali um bocadinho, Special Defense, Special Defense, tanto a choque, Shieldon está aqui simplesmente para ser irritante, já entendi, ah, já entendi, taunt, taunt word off, ok, I mean, eu não acredito que o Shieldon me vá fazer grande coisa, taunt e protect, taunt e protect, ele está aqui só porque sim, Shieldon claramente está aqui só porque sim, protect de novo, exatamente, hum, estamos a tirar os pipis, os pipis, hum, então, creio que vou ter que mudar de Pokémon alguma coisa, critical it, hey, tackle, I mean, ele baixou-me foi o Special Defense, 4 danos, 4 danos, tá, tá ótimo, bite, protect, não, potion, oh, então é assim, então é assim, taunt word off, I mean, ainda bem que eu tenho muitos pipis, nesta, nesta fase do jogo, taunt, ele não faz, ele não faz mais nada, ele não faz mais nada, ele está aqui só para ser irritante, legit, protect, não, ainda bem, se não usaste protect, é que eu não quero, tackle, ok, agora começou a atacar, vai dando de 4 em 4, dando de 4 em 4 protect, well, será que, ele, vai, usar outra potion, pergunto-me, mais um bite, e, é o suficiente, I mean, taunt word off, não uses outra potion, bite, ok, ok, shield on, já foi, boa experiência, um taurus, I mean, isto pode ser arriscado, vou só dizer isto, pode ser arriscado, tem intimidate, ok, thunder shock, vamos ver quanto é que isto dá, está, ele está em nível 10, ornatec, oh, não, ok, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, taurus, esse dano, tu tens aí alguma coisinha, tens aí alguma coisinha, um choice band, será um choice band, vamos dar aqui um lead shield, quer dizer, nem vale a pena dar aqui o lead shield, eu vou matá-lo, acho eu, mas quero recuperar o meu HP, e este taurus está a dar um dano engraçado, tá, meu Deus, tendo em conta que eu tenho boas defesas, ok, draining kiss, recuperar o meu HP ao máximo, é o melhor que eu tenho a fazer, e o próximo lead shield mata, tail whip, well, já foste amigo, já foste, já foste, este taurus, estava a bater com força, e ele está em nível 10, vou só deixar aqui o, o promenar, nível 16, ei, é o que nós temos, é o que nós temos, rap, que bold moves, ok, nível 10, a sliding, boa, pio como coiso, espion, I mean, eu tenho que vir aqui, eu tenho que curar primeiro, mas, bite, bite deve ser a cena, eu vou ter que usar uma potion primeiro, mas, nesta altura, nível 10, ok, vamos usar uma poção primeiro, mas, temos bite, e astonish, não sei o que é que é melhor, mas, tackle, não deve dar muito, ainda dá um danzinho, pá, bite deve ser melhor, ui, bom dan, bom dan, bom dan, ok, e mais um bite, deve ser o suficiente, baby the lies, vai me baixar o ataque, oh, não, outspeed, ok, chegou para matar, ótimo, 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 mais uma esperienciazinha, nível 11, ok, pepina, nível 14, novos ataques, nada, slackot, menos slackot, não deve fazer, tipo, nada, de mal, também, é só um slackot, certo, é só uma preguiça, é two shot, yawn, oh, a sério, a sério, a sério, eu devo ter awakenings, eu não sei se há awakenings, nesta fase do jogo, tenho burn hills, antídotos e assim, e agora está a dormir, dorme, dorme aí uma cesta, dorme aí uma cesta, cangascan, oh my god, se isto for um mega, se isto for um mega, oh, 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 vamos ver, cangascan, não é mega, uf, ok, glitch it, fake out, certo, flinching couldn't move, flinching couldn't move, ele está em nível quê? Também está em nível 10, está tudo em nível 10, mas está tudo em nível 10, o ultimo há de ser o Ace, e há de estar tipo em nível 11, assim, não tenho a certeza, Lear, Lear, are you learing me? Are you learing me? Eu gostava de voltar ao Thunderous, por isso é que eu estou a usar o Lich Sheet, Pokémon, Ace Lightning, let's go Ace, Ace Lightning, Ace Lightning, Lear, oh, não, 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 não me baixas as defesas, não faças isso, isso é feio, dá para recuperar uma vidazinha, ok, ainda dou para recuperar 5, isso é bom, agora, acordar, pois, está a dormir o amigo, outro Lear, ok, eu não confio nisto, não confio nisto, you know what, you know what, acho que vou usar a pepina, ok, deixa-me ver, eu tenho o item, para acordá-lo, tem Awakening, sim senhora, mas, com 2 Lears, eu não confio, com 2 Lears, eu não confio, vamos à pepina, só para dizer que eu também estou a utilizá-la, para vocês não verem que, isso é um merda, ele só usa Lear, I mean, ill choice não é, porque ele usou fake out, no inicio, mas, Awakening, I mean, eu carreguei no Pokémon errado, eu carreguei no Pokémon errado, eu pensava que simplesmente, ok, não tinha efeito, mas não me fazia perder o turno, oh well, oh well, Lear de novo, ok, vamos lá, vamos voltar ao Tenderas, peço desculpa, foi um turno em real, mas, já, o Lear Sheet está a fazer o trabalho, no tipo, nós, nós ganhamos de qualquer maneira, eu quero é usar o Wastelighting, só por estar em menor nível, e é um Tenderas, eu quero utilizar um Tenderas, nós podíamos ter usado um Tenderas, no Omega Ruby, não o apanhamos, Comet Punch, oh my god, aquilo dá um bonda, mas agora recupero, ok, se isto fosse um Mega, eu provavelmente teria que usar a Confie, a Confie All The Way, isso sim, Bite, Outspeed, Kill, ótimo, experienciazinha, experienciazinha para todos, mas Ace Lightning, nível 12, hey, ok, Oricorio, wow, Oricorio, o teu Ace, nível 11, bem me parecia, nível 11, well, lamento informar-te, mas, tens um Tenderas à frente, então, one shot não é, ok, pound, you pounding me, you pounding me, well, it has been done, isto conta como um trial, oficialmente um trial, boa experiência, pepina nível 15, ótimo, a lua já tem nível 17, ok, ótimo, Lady Esteban, yes, you, em vez de vitórias, e dá um dinheirinho, dá um dinheirinho, ok, tudo, tudo nice, you, or should I say you and your Pokemon, make a quite, quite the interesting team, I do hope you'll come to Verdant Kevin, and attempt the trial, the trial of Lima, you can get from route 2, yes, ok, I beat you a lola, ok, vamos curar, vamos ao route 2, podemos ter o nosso próximo encounter, parece-me que é isso, hum, ferry terminal, temos aqui alguma coisa, aqui, oh, X-Attack, é importante, é, mesmo que não utilizem estes itens, às vezes dá jeito, um X-Attack é tipo, um mais um, no ataque, um X-Defense é mais um na defesa, às vezes, às vezes estes itens salvam, salvam Nuzlocs, vou só dizer, às vezes estes itens definitivamente salvam Nuzlocs, mas sim, vamos até route 2, vamos ter mais um encounter, I am here to see you, what? a lola is great, yeah, ok, isto é para ir para outras ilhas, I mean, eu não vou, look at my wares, they aren't for sale, oh, pensava que já ia ser outra loja espacial, outra loja espacial, não há aqui ninguém, ok, vamos então fazer o nosso caminho para, vamos voltar ao Poké Centro, vamos curar, vamos à route 2, e se tivermos short, se tivermos short, não posso passar por aqui, como isto ainda está em obras, podia saltar ali o guardrail, why not, posso passar por aqui, posso passar por aqui, simplesmente, vir a este lado, eu não sei, eu acho que não existem, eu já tínhamos explorado esta zona aqui, e temos e assim, vamos aqui, tenho Poké Bolas, Poké Bolas compramos no último episódio, certo? ok, eu curar aqui, o que será? o que será o nosso próximo encounter? deixa só, na via, pela via das dúvidas, tenho 20 Poké Bolas, 9 Potions, gastei 1 Awakening, vou comprar 1 Awakening, yes, e a loja especial, já tínhamos visto, tínhamos aqui coisas super interessantes, para quem não viu no último episódio, Dive Ball comprei 5, Timer Ball, foi o que nos safou contra o Thunderous, definitivamente, ótimo, Lucario Knight já tem uma, hehehe, oh mano, se eu apanhar outro Lucario aqui, eu não sei, existe maneira de termos, tipo, podermos mega evoluir, eu acho que não, Bottle Cap, isto, é que serve para, I mean, xeris bola, tipo, comprei 5, porque só dá para comprar, tipo, uma de cada vez, mas, ei, mas, e há, os Bottle Caps, é para mudar, uma habilidade, a habilidade de um Pokémon, eu acho que, não temos necessidade, por agora, de nada disso, oh, wait, wait for me, AJ, AJ, I have little eggs, vamos ver aqui, a nossa amiga Lily, a nossa amiga Lily, I'm glad to see your familiar face, always get lost, so quickly, I can't figure out the roads here, I can't even, I can't even buy my own clothes, oh, meu Deus, but you, you're moving, onto your first trial, Verdant Cavern, yes, 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 like Tapococo, the people have been killed, set up a goal of those Pokémon battles, today, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, Nebi, calma, hum, vamos ver, vamos ver, primeiro, primeiro, round 2, temos aqui, nosso, nosso amigo, ala, Taurus, podemos, I've come, this is a great, for now, I'll take a little pet again, oh, ok, Mu, Mu, não me importava nada de ter um Taurus, considerando o dano que ele me estava a dar, um Taurus parece tipo uma cena espetacular, e lá vai eu, eventualmente, vamos conseguir o Taurus para nós, para tipo, andar aí a partir, tipo as roxinhas, isto é round 2, round 2, é uma nova round, round 2, é uma nova round, e está ali qualquer coisa na erva, tipo, nananana, drop items, temos aqui uma treinadora, what the, ok, é este o nosso encounter para a round 2, um Persian, aqui está um Pokémon que não estou habituado a utilizar, nível 9, damn, vamos ver se damos aqui uns flinch, oh, isso é muito dano, eu receio que outro bait mate, foi praticamente metade, e eu não sei como é que são os rolos nisto, oh, my God, ok, ok, pensava que ia matar o Persian, vamos ver aqui, uma Pokébola normal, deve ser, good enough, certo, amigos, um Persian, uma Persian, fêmea, tudo fêmea, quase tudo, tirando o Thunderous, ok, fake out, fake out, Pokémons com fake out, definitivamente interessante, Pokémon com fake out, definitivamente interessante, ok, agora, precisa que fiques na bola, se a favor, Persian, eu não consigo, não consigo fazer mais nada, Persian, eu não consigo fazer mais nada, e, estás em nível 9, estás no vermelhinho, 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 um, dois, oh my God, ok, quanto é que estás a dar dano, quatro, o que é que, queres uma Sherish Ball, eu não sei, qual é que é, se isto é muito diferente, de uma Pokébola normal, I mean, são grátis, estas Pokébolas, por isso, oh, oh, ok, ficou de uma bola especial, ei, vocês veem, bolas grátis, são as melhores, as bolas, Ace Lightning, wants to learn more, revenge, revenge, o que é que revenge faz ao certo, diz até que multiple, W's been hurt by the opponent, in the same turn, I mean, eu preciso de astonish, it's also made a target, flinch, 30, este é 60, I mean, eu vou tirar astonish, eu vou tirar o astonish, não estou muito preocupado com o flinch, dano pode ser mais importante, e é coverage, de qualquer maneira, ok, um, passion's data will be added to the Pokédex, ei, purge nº 46, tudo bem, alola, blá blá blá, podemos dar o nome, yes, efêmia, vou lhe chamar em tributo, oh, eu não disse que era a minha evil team favorita, mas team rocket é emblemática, vai ser uma Gio, a Gio, e a Gio vai ser então adicionada ao, a party, e vamos ver, aqui, Gio, sobreviveu com 1 de vida, para terem uma noção, limber, scratch roll, bite fake out, natureza, menos special defense, mais defense, I mean, não é a melhor, coisa desta vida, mas, serve perfeitamente bem, e de resto, temos aqui, oh, vamos ver o que mais, poderíamos ter aqui, só naquela, Nidoking, não queria nada um Nidoking, um poison type, era incrível, vou dizer, legit, incrível, Nidoking, seria amazing, 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 ok, não parece que hajam aqui, itens, Azumarill, I mean, é um pokémon de água melhor, que o Pioco Moco, para não dizer, que foi, o primeiro pokémon, a matar um dos meus pokémons, no Omega Ruby, I mean, está lá, a informação está lá, e o que mais, é que poderíamos ter aqui, um Vickavolt, curtinho, agora já temos, um pokémon elétrico, porque é tipo, mas, I mean, eu nunca usei um Vickavolt, nunca joguei este jogo, então, era uma coisa engraçada, é uma treinadora, ok, vamos só fazer esta batalha, assim tipo, para acabar o episódio, e ficamos aqui, neste caminhozinho, Artiste Veronica, tem um pokémon, um Komala, um Komala, um Komala, Komalazinho, é, para caso também é um pokémon, bastante, bastante engraçada, Niveles, Komatose, I mean, Tandashaw, oh, podia ter usado Revenge, ele não é mais rápido, do que nós, por isso, rollout, no Tandas, oh, 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 não. No way, no way. Lamento, mas se eu tivesse mais de HP, se eu tivesse mais HP eu arriscava. Rollout no Thunderas, no thank you. No thank you. Eu sei, isto é shit, estamos a utilizar demais. Ok, assim que eu treinar os outros pokémons, assim que eles tiverem um bocadinho mais níveis e tudo mais. Ei, só utilizo este. A confita está a ficar assim um bocadinho. Opa, é tipo, é o safe switch. É o safe switch. Mas viram ali, eu não estava à espera de apanhar com o Rollout então. Mais vale não começar aqui a inventar. Mas é isso pessoal, eu vou gravar aqui. E no próximo episódio então devemos fazer o nosso caminho até Verdant Cavern. Mais um encounter e possivelmente o trial. Fazemos tudo no próximo episódio, mas é isso aí. Beijinhos e abraços pessoal. Eu vejo no próximo episódio. Não se esqueçam de responder aí à pergunta do dia. Qual é que é a vossa Evil Team favorita? Deixem aí nos comentários, deixem o gosto, partilhem. E fui. Tchau.